O delegado, o Romulo Andrade, falou sobre esse caso, nós estamos trazendo pra cá essa informação porque a gente, dando prosseguimento que a gente já vinha acompanhando. Ele é titular da primeira, da delegacia regional lá de Penedo. Ele confirmou ontem sobre o inquérito que investigou essa série de roubos majorados e a associação criminosa envolvendo, né, essas casas de bombas e usinas e da região de cidades circunvizinhas. Os caras iam lá, roubavam as bombas, enfim, era um prejuízo. O delegado traz detalhes. Vamos acompanhar. Ontem, nós concluímos e enviamos pra justiça um inquérito policial que trata da Operação Casa de Força. A Operação Casa de Força, ela foi realizada pela delegacia regional de Penedo, com apoio da DEIC de Alagoas e o COPE de Sergipe. Ela foi realizada no dia 3 de julho, na cidade de Aracaju, em Nossa Senhora do Socorro. Na época, nós prendemos essas pessoas envolvidas em roubos, a usina, a prefeitura, a CODEVASF. Eles roubavam os cabos, né, os fios de cobre, roubavam bombas, equipamentos elétricos, né, dessas casas de força. E dando um prejuízo que é estimado em mais de um milhão de reais às vítimas. Pra se ter uma ideia do tamanho do prejuízo e da repercussão desses crimes na comunidade. Nós tínhamos, em média, quatro assaltos desses por mês na região do Baixo São Francisco. E desde a operação não temos mais registro, não temos registro de nenhum roubo. Então, a partir de agora, nós estamos iniciando uma nova fase da operação, onde analisaremos os celulares que foram apreendidos, os documentos apreendidos nas casas desses suspeitos. E estamos fazendo pente fino em todos os roubos praticados na nossa região nos últimos anos. A gente já sabe que eles atuavam há alguns anos na região do Baixo São Francisco e também no estado de Sergipe. Eles são investigados pela Polícia Federal, por duas delegacias de Sergipe e pelo COPE de Aracajú. Então, agora, nós enviamos o processo à justiça e a gente espera que eles permaneçam presos por um bom tempo. E nós continuaremos com as outras investigações nos outros inquéritos para responsabilizá-los por todos os crimes que eles cometeram. Está importante, inclusive, até que o delegado Igor Diego esteve na ação à época, no início do mês passado, né, sobre essa organização criminosa. Eles roubavam, ou subtraíam, né, fios de cobre, transformadores, bombas d'água, que servem para irrigação, causando prejuízos de quase um milhão. Lembramos que essas vítimas, dessa organização criminosa foram as usinas que ficam na cidade de Igreja Nova, Caeté e São Miguel dos Campos, Corulipe, Pindorama, situados em Corulipe, Triunfo, em Boca da Mata, Sereste, em Teotônio e Vilela, né, e também no estado de Sergipe, conforme foi dito aí pelo delegado. Então, vamos lá.